Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto especial do Catarse e que, bem, todo final do mês eu falo sobre o que está terminando no Catarse, nesse finalzinho de mês que, um mês ou outra falta, e no mês seguinte. A gente está agora em agosto, em agosto não, então em setembro já, está terminando o ano, setembro de 2022, eu vou falar o que está terminando agora, os últimos dias de setembro e outubro de 2022. Tem bastante coisa, nossa, ficou, nos últimos meses eu venho falando como diminuir o número de projetos e dessa vez foi difícil selecionar, tive que cortar muita coisa porque tem muito lançamento, tanto em jogo, livro, quadrinhos, é muita coisa mesmo. Então, bem, para quem não conhece a plataforma o Catarse, uma plataforma de financiamento coletivo onde as pessoas podem apresentar projetos para qualquer outra pessoa como nós fazermos o financiamento, ajudar esse projeto a sair do papel, a sair da cabeça, a sair da ideia. Tem vários tipos de categoria, arquitetura, urbanismo, música, cinema e vídeo, podcast, evento. Então, você vai procurar, são 6.339 projetos abertos atualmente, tem tanto projetos pontuais como assinaturas, então tem muita coisa, são 2.040 projetos encontrados pontuais, quer dizer que tem começo, meio e fim, e que não é apenas, apenas é uma palavra ruim, mas não é uma assinatura, e enfim. Entra, essa plataforma é bastante importante para o mercado ou para a cena independente de várias categorias. Bem, eu vou começar logo porque tem muita coisa para falar e vou tentar ser breve nas minhas apresentações. Começando com livros, aqui, contos marginais, histórias da Ubanda, do Jotun Raivoso. São, é uma antologia de contos inspirados nesses mitos de matriz africana, em especial vindos da Ubanda. Está terminando, tem 4 dias restantes, a meta é flexível, eles querem 7.000 reais, tem 1.400, mas como é flexível vai sair de qualquer jeito. Porém, quem curtir o tema, ajuda bastante se essa meta for completa. 20% é muito baixo mesmo e vai ajudar bastante mesmo, 7.000 reais é uma meta pequena comparado com o atual cenário que a gente está vivendo. Bem, até o dia 1º de outubro é possível fazer essa contribuição e as recompensas partem de 20 reais, o PDF, 42 reais. Esse são os... Promoção para os 10 primeiros apoiadores, não teve nem 10 apoiadores, é uma pena. Mas, enfim, os 10 primeiros apoiadores ainda está aberto, está 42 reais com frete grátis nesse livro que tem várias ilustrações, são vários contos. E, bem, entra aqui para conhecer, depois vocês vão ver mais coisas que dá para ver, que estão mostrando. Aqui é um livro que vai ter em média 120 páginas, lembrando que ele ainda não está finalizado. Então, eles não têm como fechar o número de páginas, mas vai ter em média para mais ou para menos, aqueles pontos percentuais de páginas. Mas, bem, até o dia... a entrega é prevista para novembro de 2022, tanto a versão física quanto a versão impressa. Em seguida, vamos para Ona Bujeixa, editora Cartola. Bem, a editora Cartola, todo episódio, já faz mais de dois anos que eu faço esse programa, mas todo episódio eu falo sobre essa editora. Ela é uma editora pequena, que tem seus projetos, principalmente sendo lançados pelo Catarse. Tem vários livros que são histórias completas, mas a grande maioria são antologias como essa. Essa aqui, ela chama atenção porque são contos de samurai, que se passa no período, na era Tokugawa, lá entre o século XVI, o século XIX, no Japão, mas apenas de samurais mulheres. Sim, elas existiram. E aqui a gente tem várias histórias, que são histórias tanto fictícias como algumas inspiradas em personalidades reais. Meta Flexível, seis mil reais. Eles estão com três mil, mas como eu disse, a Meta Flexível, ela é uma meta onde é possível, mesmo sem bater o livro ser lançado, porém, é sempre bom conseguir o valor estipulado. Seis de outubro é quando termina esse projeto. Quinze reais é um troféu joinha, muito obrigado por ter ajudado no projeto. Vinte e cinco reais é a versão digital. E sessenta e cinco, o livro que tem aqui, é o livro com frete já incluso. O frete já está dentro da... Olha aqui, frete gratuito para todo o Brasil. São vários contos e os livros da Editora Cartola tem, em geral, duzentas páginas. Ele está sendo mencionado... Bem, em algum momento aqui eu já li para falar para vocês. Duzentas páginas, capa em brochura, triplex 300, miolo, polo em 80 gramas, 14 por 21. O livro é para ser enviado para todo mundo em fevereiro de 2023. Então, entrem, conheçam, pelo menos vale a pena. Agora, passeio os livros, vamos para os jogos. Jogos de tabuleiro, jogos... Acho que só tem... São três tabuleiros, não tem nenhum RPG. Chaparral, da MS Jogos. Esse Chaparral, ele é um jogo que eu tenho a primeira versão. Na verdade, isso aqui é uma... Não é uma segunda edição, é um relançamento do mesmo jogo que se passa no Velho Oeste. E aí você vai comprar fazendas, administrar os cowboys. Tem também a questão do trem, que você vai poder fazer a linha férrea. É interessante, é um jogo de administração de recursos. Meta de 23 mil, já conseguiu 38 mil. Quer dizer, está quase dobrando a meta estipulada. O projeto até o dia 1º de outubro. Vocês podem ajudar a financiar. E aí o jogo base, o jogo a partir de 358, é o jogo mais a expansão. Ele pode ser jogado de 1 a 4 pessoas. Tem de 45 a 90 minutos. É a duração para 14 anos. Aqui, 249 só a versão, só o jogo base. R$ 109,00 só a versão estendida, a expansão do jogo. Se você tiver o jogo já, a primeira versão, como eu tenho. R$ 45,00 para você colocar esses meeples mais bonitinhos. Aqui é como que funciona o tabuleiro, só para vocês verem. E o que eu fiz foi o kit upgrade para a primeira edição. Que aí ele traz várias mini expansões por R$ 27,00. E tudo isso, ele não tem o frete ainda. O frete vai ser, assim que o jogo estiver pronto, o frete vai ser cobrado em dezembro de 2022. E a ideia, a entrega prevista para dezembro de 2022. Então, entra, conheçam. Tem vários vídeos mostrando como que é o jogo, o que ele tem de novo. Vale a pena. O autor, eu esqueci o nome do autor aqui, o Marcos Macri. Ele tem uma série de jogos bem legais. É um designer de jogo, um dos mais reconhecidos aqui no Brasil. Ele tem uma variação bem interessante. Inclusive, é possível comprar outros jogos dele, ou outros jogos da MS Jogos, aqui nessa campanha. Bem, vamos seguir para Desconfronto por Nat 20 Games. Aqui é uma meta de R$ 65.000, conseguiu R$ 116.000 já. Vai até o dia 4 de outubro. Então, já várias metas extras foram conquistadas. E é um jogo de dungeon, de um a quatro jogadores, onde você pega um personagem e vai enfrentar monstros. Basicamente é isso. Mas tem vários tipos de aventura. Eles apresentam várias propostas de... várias possibilidades de jogo. Seja esse estilo aventura, aventura única, aventura campanha, ou jogador contra jogador. Um mata-mata, onde o último sobrevivente é o vencedor. Gostei de conhecer o estilo de jogo. Para R$ 199.000. A partir de R$ 199.000, vocês recebem a versão padrão, a caixa base do jogo. Com entrega prevista para fevereiro de 2023. E o frete... O frete... ele está como frete gratuito. Mas eu acredito que o frete vai ser cobrado no momento de envio. Diferente dos livros e quadrinhos, onde tem o frete, o envio módico, que sai muito mais barato. Os jogos, eles são caixas pesadas. Então, os produtores nem colocam o preço do frete, porque, bem, pode sofrer um aumento. Com as expansões, com esses upgrades que vão acontecendo ao longo da campanha. A caixa vai ficando mais pesada, então eles nem podem colocar isso, senão o jogo sai mais caro para eles do que realmente poderia sair. Bem, aí vocês podem ver para receber upgrades, melhorar o jogo. A versão digital, se vocês querem só os PDFs para imprimir em casa. Enfim, os PDFs, eles prometem entregar para novembro de 2022. O sonhador é o troféu joinha, muito obrigado. Então, não tem nem entrega, mas tem também pacote de sleeves e tal. Enfim, entrem... eu sempre falo, entrem, conheçam. Vale bastante a pena. Continuando, aqui a gente tem um outro jogo, Small Adventure, do Eduardo Santini. Esse aqui é um jogo... é um deck de... são dois decks, na verdade. Um que é floresta, outro é dungeon, mas é um... são 52 cartas, igual as cartas de baralho, que a gente está acostumado. Inclusive, essas têm... elas são cartas de baralho, mas elas também têm a imagem de uma dungeon, de corredores e tal, para você jogar nesse sistema de cavernas. Então, você tem um herói, escolhe um dos heróis e enfrenta monstros e tal. O Eduardo Santini fez outros projetos também, nesse mesmo estilo de aventura, jogo de aventura, com personagem, só que mais colorido, num outro cenário. Aqui ele está pegando uma modificação um pouco do sistema que ele tinha apresentado, de uma forma mais simples e mais minimalista, mas também, no mesmo estilo, apenas com cartas de baralho. Essencialmente com cartas de baralho, mas tem dados e tem esses meeples que são de papel, para ser entregue... vai junto com o jogo. Bem, 12 mil reais, ele pede uma meta de 22 mil. Tem 20 dias ainda para conseguir, tem tempo. Mas vamos... pelo menos entrem para conhecer. Dia 17 de outubro é o último dia para fazer o apoio. E as recompensas vão, a partir de 49 reais, o PDF. E a partir de 49 reais, vocês têm o baralho, o tema masmorra e o tema floresta. Todos os PDFs, cartela de monstro e tal. 39 reais é só o baralho, é o baralho impresso da masmorra, mais o resto, as cartelas, tudo em formato digital. E aí vocês vão vendo, cada um tem só o pacote de floresta, o pacote de não sei o quê, os dois pacotes juntos, todas as coisas impressas, inclusive os livros de aventura. Então entrem, conheçam. Sempre vale muito a pena conhecer os jogos, entrar nos catarses para conhecer. Bem, entrega prevista para janeiro de 2023. Agora vamos para os quadrinhos. Tem muito quadrinho, vou tentar ser mais conciso. Começando com o Diorama 7, é o terceiro volume do Rodrigo de Freitas. Esse aqui, bem, é uma série de fantasia que o Rodrigo vem fazendo desde 2016, lançando, inclusive, de forma digital. Então dá para ler os primeiros, desde 2018, na verdade, dá para ler os primeiros volumes de forma digital, então adquiri todos eles na campanha. É uma fantasia bem surreal, o traço do Rodrigo é bem interessante. Eu conheço algumas outras histórias, tipo Petros, que é desse porquinho, e outras histórias, Profissão Super-Herói. Eu fiz um vídeo no canal, acho que um dos primeiros sobre quadrinho nacional, que fala do Profissão Super-Herói, que é um quadrinho de tirinhas, enfim. Esse Diorama 3, terceiro volume, tem 96 páginas, e a entrega prevista para dezembro de 2022, provavelmente durante a Comic Con. Lembrando que esse ano, finalmente, a gente vai ter Comic Con depois de anos, sem acontecer, por causa desses dois últimos anos, que não aconteceu por causa da pandemia. Meta, R$ 5.000, está com R$ 5.200, está bem em cima. É bom sempre estourar, e muito mais do que isso, mas já está tudo certo. Dia 30 de setembro é o último dia para fazer a campanha, fazer o apoio. Recompensas a partir de R$ 35,00, com frete grátis para o Brasil inteiro. R$ 35,00 com frete grátis, sem páginas, está num preço bem interessante. Vamos lá, continuando, para Estado de Inocência, da Outside. Aqui é uma história de horror, de uma garota que não é nem boa nem má, vai parar no limbo, e aí ela tem sua alma pesada. Essa é basicamente a história. Meta flexível de R$ 6.000, está com R$ 1.570, muito baixa a meta, muito abaixo do que a pessoa queria, do que o autor queria, mas vai ser impresso, vai ser enviado de qualquer forma, porque a meta é flexível. 30 de setembro é o último dia para fazer o apoio. Recompensa de R$ 50,00, você recebe a revista, mais o Press Kit, é uma caixa especial, bastante imersiva, segundo o projeto, a campanha está mencionando. R$ 20,00, só a versão digital, e R$ 35,00, a versão impressa, com frete de R$ 10,00, R$ 45,00, vocês recebem em casa a revista Estado de Inocência. E aqui tem, vocês veem um pouco da história, veem um pouco da arte, como funcionam os personagens, a revista de 60 páginas, com preto e branco, para dezembro de 2022, ser entregue. Inclusive, quem for na Comic Con, pode pegar sem o frete, faz o apoio, e depois pega lá na Comic Con, a revista. Vamos lá, o menino que desenha monstros, Jack Azulita, é sobre um garoto, que desenha monstros, esses monstros ganham vida. Meta R$ 8.000, ele está com R$ 4.500, ou seja, ainda falta bastante, para bater a meta, porém, tem três dias ainda, até o dia 30 de setembro, pode participar da campanha, e conheçam a história, acho que pelo menos, antes de não fazer o apoio, conheçam, para ver se vale a pena. eu gosto do traço dele, é um traço mais cartunesco, e no formato digital, no formato digital que eu digo, que foi desenhado digitalmente, num tablet digital, provavelmente, e tem toda uma característica bastante específica. Gostei do traço, eu li um pouco da história, achei interessante, R$ 10,00 é o troféu joinha, R$ 40,00 é a revista pronta, impressa, para ser entregue na CCXP, e R$ 45,00 é a revista, para ser enviada, para a casa de cada um de vocês. entrega prevista para, aqui está julho de 2022, mas a entrega está errada, provavelmente vai ser dezembro de 2022, para entregar para todo mundo, dezembro, janeiro, pensando que tem a Comic Con, e depois entra ano novo, e os envios devem ser feitos depois. 112 páginas, é um tamanho legal, dá para contar uma história bem interessante, por R$ 45,00, R$ 40,00, é legal o projeto, vale a pena pelo menos conhecer. Terra Roxa, do Kiko Garcia, aqui é uma história de horror, que está no Meta Flexível de R$ 6.500, está com R$ 2.090, até o dia 4 de outubro, pode fazer o apoio para essa campanha, e aí, olha só, um canavial maldito brota na Terra Roxa. Então, é uma história de horror, deve tocar em questões sociais, R$ 50,00, vocês recebem junto o postal Catacumbas, postal das Catacumbas, da coleção de 2023, lembrando que Catacumba é uma série de revistas de horror que vem sendo publicada já faz um tempo, são antologias de horror que vai remeter àquelas revistas que eram publicadas nos anos 70, 80, aqui no Brasil, a revista é com o frete grátis, é possível encontrar e comprar as outras, as catacumbas também, e enfim, para dezembro de 2022 ser entregue na casa de todo o mundo. Tix Tzai, acho que é assim que se pronuncia, Terra Sem Raízes, Fábio Jimovski, esse autor, o Fábio Jimovski, eu venho falando dele também, acho que eu comentei de todos os projetos, porque ele é um autor, um autor antropólogo que vai fazer estudos na região do Acre, na região amazônica do Amazonas, com povos originários, e traz de lá histórias para as suas revistas. Tzai, por exemplo, ele é uma releitura do Samauma, que foi a primeira revista que ele lançou e que eu já fiz um vídeo aqui no canal, inclusive foi feito em capa dura, é bem legal, eu gostei bastante, foi Samauma que me conquistou, mesmo ainda mais experimental, depois ele vai melhorando a sua narrativa, mas ele me conquistou o suficiente para eu continuar a ler, a ir atrás das histórias do Jimovski. Sempre, todos os projetos dele também, alguma parte do dinheiro vai para essas comunidades, então, tem um papel social bem interessante. Meta flexível de 8.200, ele conseguiu 5.700, tem 10 dias ainda, então dá tempo de virar o cartão e fazer o apoio, até o dia 7 de outubro, é possível fazer, apoiar o projeto, recompensa a partir de 58 reais com frete de 16, que vai ser somado no final da operação, então, aqui a gente tem, são 74, recebe a revista em casa, previsto para dezembro de 2022. É possível pegar com uma camiseta, revista de 120 páginas num formato maior, não é o formato americano, ela é um pouco maior, e tem as outras ancestrais da terra, tem o Juramidã e todas essas revistas, eu comentei aqui no canal, olha só, um pouco da arte, vale a pena, como eu disse, como eu digo sempre, entrar pelo menos no projeto do Catarse, dar uma lida, ver os vídeos que são colocados, sempre tem algum vídeo que as pessoas colocam para mostrar o seu projeto. Vamos lá, crônicas de Mirabelem, Oclã, Clarice França, ela está trazendo o início de uma história em quatro partes de vampiros, aqui vampiros urbanos, fantasia urbana, que se passa na década de 80, apresentando Laila, uma jovem vampira solitária, que vai investigar um cientista humano que está ameaçando as criaturas mágicas. Tem o traço, gostei do traço, gostei da colorização, até o dia 8 de outubro é possível fazer a campanha, meta de 13 mil, uma meta tudo ou nada, ou seja, se não atingir 13 mil, a revista não vai ser lançada, e aí o dinheiro é devolvido para quem fez o apoio, está com 7 mil, então está bem na metade, até o dia 8 de outubro para fazer o apoio, com recompensa de 15 reais a versão digital, e de 30, de 30 a versão digital de todas as revistas que, revistas e livros que a autora já fez, são contos, guia turística e tal, 35 reais vocês recebem a revista impressa com frete de 10 e 50, 45 e 50, ou se vocês forem na Comic Con, dá para retirar direto na Comic Con a revista. Continuando, Primavera de 68, Coney Island, a Loro Bono Fumete, editor 85, normalmente eu sempre deixo para o final do vídeo, mas resolvi trazer para cá, porque tem 12 dias para terminar, meta flexível de 49 mil, eles estão com 25 mil, mas compartilhe essa campanha e todas as outras, mas tentem conhecer Primavera de 68 e Coney Island, são duas revistas escritas pelo Manfred, um dos maiores autores da editora Sérgio Bonelli, e ouso dizer, um dos maiores autores atuais das histórias em quadrinhos, eu sou suspeito, eu gosto muito do Manfred, porque ele tem uma veia quase de historiador, a pesquisa dele é sempre muito bem embasada para todas as séries que ele acaba trabalhando. Bem, dia 9 de outubro é o último dia para fazer a campanha, tem um tempinho ainda, e aqui a gente tem Primavera de 68, vai trazer as quatro primeiras edições, num único volume de 200, aqui está falando, de 276 páginas, uma série que vai ter, são quatro, oito, são cinco, em cinco edições, ainda não está terminado na Itália, na verdade, faltam as quatro últimas edições para sair na Itália, e vai, 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 seguir um grupo de amigos, um grupo de amigos que desde 68 se conheceram nessa época das revoluções sociais que ocorreram no mundo inteiro, e vai atravessar as décadas para saber o que aconteceu com cada um deles. Na quinta-feira, a gente vai fazer uma gravação do Forteleza Quântica, entrevistando o Ricardo Lesbão, que é um dos editores, é o editor da Loro Bono, que é o selo da Editora 85, conversando justamente sobre Primavera de 68, aqui as capas, e sobre Coney Island, que Coney Island é uma história completa, tem as edições 1, 2, 3 italianas que foram lançadas em três edições, mas tem uma história completa, e aqui é uma, é uma história mais de gangsters e tal, com 292 páginas. Lembrando que a Caniscote, que é essa Primavera de 68 aqui no Brasil, as edições 3 e 4 tem os desenhos do Pedro Mauro, que é um artista nacional que dispensa apresentações, porque eu já apresentei ele várias vezes aqui ao longo dos, ao longo do tempo de vida do canal, mas é um autor sensacional de quadrinhos, que eu já fiz várias entrevistas. É possível também comprar outras coisas da Editora 85, então entrem, conheçam, tem inclusive outras coisas que não é da 85, como Cowboy, ou Mugico, esse 321 Fast Comics e tal, são materiais que o Pedro Mauro ele participou, ele participou ou ele fez. Enfim, conheçam, vale bastante a pena. Continuando para O Mundo de Noctíbilis, Marina Fraguaz, aqui é uma fantasia de três garotos, três crianças, adolescentes, são duas garotas e um garoto, que estão buscando seres invisíveis, macabros, que vivem à nossa volta. Meta de 14 mil reais, eles estão com 3.300, então um quarto só da meta foi conquistado, porém ainda tem até o dia 11 de outubro para fazer o apoio. 15 reais recebe o PDF, 45 reais com frete incluso ou para retirar na Comic Con. Retirando a Comic Con vocês recebem em dezembro, obviamente. Se vocês não pegarem na Comic Con, o frete está incluso para ser entregue em janeiro de 2023. A revista tem 56 páginas e tem toda uma arte, eu gostei do traço, mas é possível pegar outros livros que têm esse universo do invisíveis. Vamos lá, tem ainda bastante coisa, Afeto da Vivi Melancia, essa aqui é uma série mais infantil, se passa numa escola de uma garota novata que entra na escola, sofre bullying e tal, e ela vai discutir questões de afetividade, questões de relacionamento, relacionamentos e de sexualidade. Não necessariamente da garota, mas ela tem uma tia que tem uma esposa e bem, ela vai sofrer vários preconceitos dos alunos, eu vi, tem muitas, os primeiros capítulos estão no Tapas, tem no formato online, então dá para perceber todo esse machismo, machismo, misoginia que existe na nossa sociedade, isso a gente vê também na fala dos professores, na fala dos próprios alunos, não só diretamente com a garota, que tem essas duas tias, como numa festa que vai acontecer na escola, uma festa, não lembro se é de dia das crianças, onde bexigas azuis são para os meninos e rosas são para as meninas, e tanto a garota quanto uma professora tentam quebrar esse preconceito, esse paradigma de gênero, e é bem interessante, eu achei, gostei também da arte, é uma arte, eu não sei se a pintura, se ela foi feita mesmo assim, mas ela parece um giz, um crayon, e bem, entrem, conheçam, meta de 15 mil, está quase na metade, a minha meta é tudo ou nada, então ela precisa bater 15 mil para ser lançada efetivamente. Aqui dia 14 de outubro, é o último dia para fazer a campanha, 20 reais, recebe o PDF, olha só o desenho que bonito, ele tem um pouco de, essas manchas, lembram um pouco de uma certa, não sei se aquarela, uma aguada, sabe, quando as manchas da água, elas fazem essa composição de volumes, bonita, é bem bonita, a história é interessante, mas é uma história mais infantil, 45 reais, claro, com um tema que ele não pega só as crianças, crianças podem ler, acho que devem ler, fala sobre isso, crianças na faixa de 12, 13, a partir de 12 anos, que acho que é interessante, mas pega também os adultos, 20 reais, PDF, 45 reais, vocês recebem a versão impressa, com frete de 10 reais, 55 reais, recebe o livro em casa, aqui 96 páginas, 96 páginas coloridas em cochê, então, olha, vai ser, vai ser um trabalhinho para a autora, os papéis, tudo aumentando, por isso, uma meta de 15 mil é necessário que seja atingida, enfim, a ideia é que a revista seja entregue em novembro de 2022, aqui eu acabei pulando, o mundo Noctiblis, é para ser entregue em janeiro de 2023, e o Primavera de 68, Conan Island, é para ser entregue em dezembro de 2022, passando para Diálogos, Guilherme Infante, Meta Tudo ou Nada de 42 mil, já bateu, está com 63 mil, o Guilherme Infante faz um tipo de, é um humor sarcástico de um velhinho que acabou de morrer e ele está conversando com um demônio, são diálogos reflexivos que têm uma inspiração, inclusive, em algumas interações que o próprio Guilherme teve com algumas pessoas, aí ele comenta um pouco nesse projeto. Até o dia 16 de outubro é possível fazer o apoio e por 44 reais, não, esse aqui está esgotado, 44 reais mais o frete de 14, 58 reais, vocês recebem o livro em casa. E aqui, bem, tem outras possibilidades de apoio e a revista vai ter 160 páginas totalmente colorido. vamos lá, Guaraz, a outra margem do Felipe Castilho, ele está trazendo uma história muito interessante, eu gostei muito da arte, porque é uma arte mais surreal, expressionista, acho que expressionista é uma palavra um pouco melhor, meta de 35 mil, está com 16 mil, então precisa bater 35 mil para ser lançado, 16 de outubro é até quando pode se apoiar e é uma história que vai falar sobre uma raposa ou na verdade parece uma raposa, é um lobo-guará, chama Guaraz, obviamente, uma história sobre medos, sonhos e pesadelos herdados e também sobre lobos-guaraz, olha só o traço, não dá nem para dizer que é um traço, olha a pincelada do autor com Felipe Castilho e Monarames, bem, muito bonita mesmo a arte, é uma revista colorida de 60 páginas e aqui é possível receber a partir de 25 reais a versão em PDF e 60 reais a versão impressa para retirar na CSTP, Ugra, Quanta, Academia, Livraria de Artes e Letras em Curitiba ou Cirandar em Porto Alegre e 60 reais com frete de 15, 75 para quem quiser receber em casa em janeiro de 2022. para quem for em um desses pontos Comic Con, Ugra, Quanta e essas outras livrarias, em dezembro de 2022 não paga frete e 60 reais o volume. Bem legal, achei muito bonito mesmo as pinceladas do autor. Vamos lá, revista revista Minas de HQ número 3 Minas de HQ é a terceira edição de um compilado de uma antologia de contos feitos apenas por garotas. Aqui, dia 17 de outubro é o último dia para fazer o apoio. Meta flexível de 25 mil está com 9.500 ainda está com um valor muito baixo é bom pelo menos se aproximar da meta porque os custos de impressão não são baixos e tem os custos das próprias artistas que fizeram as suas revistas. R$ 35 com frete promocional que isso significa um frete um pouco menor. R$ 44 vocês recebem em casa em dezembro de 2022 é possível pegar as três revistas da revista Minas HQ que inclusive uma delas eu não lembro qual delas recebeu o Angela Agostini e o HQ Mix então elas foram bastante elas foram reconhecidas inclusive pelo meio dos quadrinhos aqui tem vai falar sobre as autoras o que elas fazem e tal onde que é possível pegar na Comic Con enfim entrem conheçam até o dia entrega prevista para dezembro de 2022 vamos lá espinhela caída do Thiago Rossi aqui tem uma história mais de humor meta de 5 mil está com 4.500 acredito que vai bater mas não esqueçam de acompanhar esse projeto até o dia 21 de outubro é possível fazer o apoio e aqui é uma história é uma história mais de humor com R$ 15 esse já foi esgotado aqui com R$ 20 vocês recebem o livro em casa um frete de 8 R$ 28 vocês recebem o livro em casa tem 68 páginas em preto e branco numa história que foi inspirada principalmente na época que o autor ficou em isolamento por causa da pandemia são recortes de dois anos do pré pós-apocalipse na espera da vacina só essa chamada já já chamou a atenção bem a ideia ele vai inclusive para a Comic Con dá para tirar na Comic Con sem pagar o frete e é entrega para dezembro de 2022 para quem fizer o apoio janeiro de 2023 recebe em casa Store Integral volume 3 é o terceiro volume que a editora Tundra está trazendo dessas aventuras de sci-fi criadas pelo Don Lawrence na Holanda mas que conseguiu foi publicado no mundo inteiro aqui no Brasil inclusive porém o volume 3 começa a trazer as edições inéditas aqui no Brasil foram publicadas acho que as 10 primeiras histórias e a editora Tundra trouxe no volume 1 as 4 primeiras no volume 2 a 5, 6, 7, 8 e no volume 3 agora a 9, 10 que já foram já veio para o Brasil e a 11 e a 12 que são as edições as histórias inéditas então tem bastante é bem interessante eu acho que a história do Storm ela veio ela veio em um crescente eu gostei muito desse segundo volume já tem o vídeo tanto do volume 1 quanto do volume 2 no canal e que eu estou bastante interessado nesse terceiro volume meta flexível de 20 mil 29 mil já conseguiu até o dia 20 de outubro é possível fazer apoiar essa campanha e as recompensas elas são a partir de 130 reais com frete grátis tem um card marca página e tal vocês conseguem por aqui porém também é possível para a entrega prevista em janeiro de 2023 também é possível fazer o apoio pela editora pelo site da editora frete grátis 112 reais ele fica mais barato e a entrega vai ser mais cedo porém não tem é só é só não tem um card e um marca página então conheçam o projeto se vocês preferem fazer o apoio pela diretamente pela para a editora se vocês quiserem fazer o apoio pela pelo catar tem as duas opções continuando crônicas da província Ultimato do Bacon faz uma parceria com a editora Trem Fantasma para trazer essa revista do Vander Antunes do Mozart Couto que foi publicada nos anos 90 que se passa no início do século XX no no nordeste no sertão nordestino e que bem é uma história de ação e de terror pela por todo o horror que é o horror que existe no nosso cotidiano inclusive essa história ela vai receber 15 páginas a mais então tem páginas inéditas daquelas que foram lançadas nos anos 90 meta de 3 mil reais conseguiu 4 mil e 500 até o dia 25 de outubro pode fazer o apoio e aqui a gente tem recompensas de 44 reais com ainda tem ainda é é possível fazer está terminando são 44 reais depois vem o bookplate autografado com frete de 12 então 56 reais recebe a revista olha só um pouco um pouco da arte aqui fala a revista foi lançada a história foi lançada em 98 na revista Volte Volte depois no ano seguinte em 99 ganhou uma versão pela Via Lettera em preto e branco com um capítulo inédito e agora em 2022 ela vem a versão colorizada com 16 páginas a mais toda remasterizada e bem tem as outras opções de apoio por 79 reais vem outras histórias tanto da acho que principalmente da Ultimato do Bacon se quiser só a revista 44 reais tem entregue em janeiro de 2020 janeiro de 2023 então entrem procurem tentem conhecer que é bastante interessante é um resgate histórico não é uma releitura é um resgate com uma reedição revisada e ampliada e agora para fechar o programa Meta Volme 2 jornada do leitor do Marcelo Savara e do André Freitas é o segundo volume dessa polícia que investiga crimes da metalinguagem o primeiro volume ganhou o prêmio Jabuti em 2021 e que bem não é um prêmio é um prêmio de o prêmio Jabuti é um prêmio especificamente para para literatura e os quadrinhos estão entrando tem pouquíssimos quadrinhos que ganharam o Jabuti e o Meta foi um deles vendo esse reconhecimento fora da esfera fora dessa bolha que a gente chama de leitores de quadrinhos é bem interessante isso Meta 28 mil está com 15 mil até o dia 26 de outubro pode fazer pode fazer o apoio vai sair também pela editora Zarabatana assim como a primeira edição saiu pela Zarabatana com 10 reais faz o apoio troféu joinha para você com 60 reais vocês recebem o segundo volume e o frete de 11 reais 71 reais recebe a revista em casa 120 reais é possível comprar a primeira edição e o primeiro e o segundo volume com o frete também que vai para 17,50 fica 137,50 consegue os dois volumes do Meta Departamento da Polícia Metalinguística a ideia a entrega prevista para dezembro de 2022 para chegar em casa dá para comprar tem outros tipos de apoio também que vocês podem podem ver ao longo dessa ao longo dessa campanha vale a pena é uma história bem bem interessante e é com Meta com esse Departamento de Crimes Metalinguísticos que eu termino esse vídeo nesse esse vídeo do Catarse espero que vocês tenham gostado foi um vídeo provavelmente maior teve muita coisa que eu acabei que eu acabei comentando foram muitas revistas muitos muitos projetos que eu tive que até que tirar porque não dava para o vídeo ficar muito grande muito maior do que ficou mas enfim é um convite para conhecer o Catarse mais uma vez uma plataforma de financiamento coletivo onde vários projetos eles são mostrados e eles recebem apoios e bem conheçam vale a pena é bem é bem interessante pelo menos saber como que ele funciona ele é essencial para essa cena independente de quadrinhos de jogos ou as o mercado o pequeno mercado também de literatura jogos de tabuleiro enfim conheçam e eu vou deixar todos os links aqui embaixo a gente se vê no próximo episódio espero que tenham gostado do vídeo e bons quadrinhos bons livros bons jogos entra no Catarse e além disso se vocês quiserem me encontrar em outros locais no arroba presto o gaud eu falo sobre filmes séries todos os dias com resenhas novas Fortaleza Quântica tem dois programas por mês são episódios de certa forma temporais que a gente sempre faz que eu, Rafael a gente sempre entrevista pessoas traz convidados e faz várias recomendações procure Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio e o link da Amazon a Amazon sempre ajuda qualquer compra pelo link da Amazon ajuda muito o canal mas como esse programa é específico do Catarse vão conhecer esses projetos a gente se vê então no próximo episódio até mais e bons quadrinhos bons livros e bons jogos e bons bons livros a gente se vê